Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração Que amor é esse que trago no coração Uma alegria, uma vontade de gingar São Pinto Grande e um na cavalaria Quando toca me arrepia, hoje é dia de jogar E o cantador solta a voz pro povo ouvir Vira em balviola, amarrola e marca o sumo A meia lua é ligeira e corta o vento Capoeira joga dentro, como o mestre me ensinou Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração E o capoeira é acusso, é velhaco É inimigo do perigo e confusão Mas ele sabe o valor de uma vida Por isso corre de briga, por isso corre de briga Por isso corre de briga e quer mais evadear Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração E o cantador solta a voz pro povo ouvir Vira em balviola, amarrola e marca o sumo A meia lua é ligeira e corta o vento Capoeira joga dentro